E aí, buzineiro, beleza? Olha aqui que máquina que nós temos aqui hoje, hein? Uma Ranger, Ranger Diesel, aquela raça Ford e precisa do quê? Uma buzina forte, mano. Colocou aqui uma marítima, demos aquele talento pra que sumisse na grade, ó. Não vê nada, hein, ó. Tá ali, ó. Ó o motorzinho escondido aqui. Corneta virada pra baixo, relezinho. Toca aí, Luan! Cadê a sua buzina? Vem pra sua buzina!